Olá, meu convidado dessa semana é o advogado João Pedro Petec do Grupo Armas pela Vida. Nós vamos conversar a respeito do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre posse de armas, o assunto que tomou conta do noticiário no Brasil e teve repercussão inclusive no exterior. Fica com a gente no BATV e também nas nossas redes sociais. Programa mais uma vez direto aqui da Casa Bonita. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. O advogado João Pedro Petec coordena o Grupo Armas pela Vida. João, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Em nome do Armas pela Vida e em meu nome agradecemos sempre o espaço para tratar desse assunto que é tão importante, é tão caro à população brasileira. Primeiro, vamos explicar o que é Armas pela Vida. Bom, o movimento Armas pela Vida é um movimento que surge há três anos atrás no encontro de dez porto-alegrenses que chegaram à conclusão, depois de uma situação dramática que foi o latrocínio de uma mãe em frente a um colégio enquanto buscava o seu filho aqui na cidade de Porto Alegre. E temerosos e vendo a dificuldade que os porto-alegrenses e os brasileiros como um todo estavam vivenciando em razão desse caos da segurança pública e, sobretudo, na impossibilidade de poderem defender a sua vida e a vida dos seus familiares, essas dez pessoas, dentre as quais eu me incluo, fizemos um encontro. E daí nasceu o projeto do Armas pela Vida, que é um movimento que hoje tem apoiadores no Brasil inteiro, são centenas de milhares de apoiadores e nós temos como principal fundamento a mudança cultural a respeito das armas de fogo. E a partir daí nós começamos a estabelecer um diálogo com a sociedade civil, inclusive realizando eventos aqui em Porto Alegre, no Parque Moinhas de Vento, com milhares de pessoas que nos apoiam e tratando dos aspectos mais importantes, inclusive dos mitos e mentiras em relação ao desarmamento no Brasil e no mundo. As dez pessoas eram todas advogadas? Não, alguns comerciantes, estudantes, engenheiro, arquiteto, advogado. Esse primeiro encontro, como é que vocês se reuniram? Onde é que vocês já se conheciam? Como é que foi isso? Nós todos nos conhecíamos de um círculo social comum e nós nos reunimos no restaurante de uma dessas pessoas que capitaneou esse encontro e tentamos sair de lá com alguma proposta viável e que tivesse algum impacto na discussão da segurança pública e do direito à legítima defesa no Brasil. O nome Armas pela Vida era para impactar mesmo, porque cada vez que eu te coloco no ar, alguém dizia, como assim Armas pela Vida? É, isso foi pensado nessa reunião e foi debatido nas reuniões seguintes, porque realmente é um nome impactante, mas nós defendemos essa ideia, essa é uma ideia difundida em muitos países, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, que é um país muito armado e que tem índices de reação com armas de fogo exitosas muito maiores do que a utilização dessas armas para as práticas criminosas. Então, a nossa defesa é de que sim, a arma de fogo é um instrumento de defesa da vida, sobretudo, contra pessoas mal intencionadas que utilizam armas de fogo. Para neutralizar alguém mal intencionado com uma arma de fogo, apenas uma outra pessoa bem intencionada utilizando a mesma ferramenta. E não por outro motivo, os policiais utilizam essa arma para nos defender, para defender a sociedade e promover a segurança pública. Eu, incluo nisso, meus colegas de imprensa tratamos mal o assunto de reação, porque a gente noticia normalmente o seguinte, e pegando o exemplo americano que é mais conhecido, apesar das 60 mil mortes no Brasil. O sujeito entrou lá, matou 30 pessoas, o sujeito entrou lá, chacinou 10 pessoas, 15 pessoas. Isso ganha manchete. O sujeito chegou lá, tentou matar alguém, houve uma reação, foi morto, isso não vira a manchete. Nós tratamos mal o assunto na imprensa? Felipe, eu não vou criticar aqui os jornalistas, porque talvez eles estejam, eles não tenham condição de fazer essa análise, porque nós, durante muitos anos, durante décadas, nós fomos submetidos a um discurso ideologizado que impõe esse tipo de raciocínio, de que, na verdade, há um número muito grande de atiradores em massa, de assassinatos em massa, utilizando armas de fogo. Na verdade, o que nós temos nos Estados Unidos, que é o país que mais tem esse tipo de situação, no ano passado foram 22 desses atentados, a maioria deles por motivos religiosos, de uma religião específica, inclusive, que os jornalistas tentam até mesmo evitar de falar qual é. Mas nós sabemos quais são as motivações e a maioria delas acontece por esse motivo. E essas armas, na maioria das vezes, são ilegais. Aqui no Brasil, aconteceu dentro de uma igreja, em que fiéis foram assassinados por uma pessoa, certamente desequilibrada, mas portando armas ilegais, armas que não poderiam ser portadas e mais. No Brasil, nós temos uma restrição, que é algo que o Armas pela Vida vem há muito tempo debatendo, e a nossa expectativa era que, inclusive, o decreto do presidente Bolsonaro trouxesse modificação em relação a isso, que o cidadão, mesmo aquele que tenha o porte legal de armas de fogo concedido pela Polícia Federal, ele está proibido de adentrar em uma igreja. Portanto, a pessoa que tem o porte de arma, ela não pode ir à missa aos domingos com a sua família, portando uma arma de fogo. Ou seja, mesmo que pessoas dentro dessa igreja, que foram assassinadas, tivessem a autorização da Polícia Federal para portar, elas não poderiam portar armas naquele local. Então, isso é um prejuízo para toda a população. Há uma vedação específica sobre o local. Sobre o local. Local conglomerados de pessoas, eventos de shows culturais, inclusive cultos e missas. Eu já te disse 50 vezes, e nas próximas 50 entrevistas eu repeti isso. Eu não vou comprar armas, não é minha intenção comprar armas, mas eu vou defender o direito das pessoas andarem armadas, porque é um direito das pessoas. Ninguém tem o dever, a partir do decreto de posse de arma, de andar armado. Não é um dever das pessoas, é um direito. Não é uma obrigação. Não há obrigação nisso. É um direito das pessoas. Quem quiser ter posse de arma, vai cumprir o decreto, toda a legislação do decreto. Só que há uma confusão que se estabeleceu, e acho que muitos da imprensa também têm essa culpa, do posse e porte de armas. Há uma diferença brutal sobre isso. Em primeiro lugar, o que é que é porte de arma? O porte de arma é uma autorização concedida pela Polícia Federal a pouquíssimas categorias no Brasil, porque desde a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, em 2003, uma lei que foi votada no dia 23 de dezembro, aprovada, dia 23 de dezembro de 2003, o Parlamento funcionando nessa data já é algo bastante estranho, em meio já a escândalos, depois se soube, do mensalão. Então, enfim, foi votada nessa circunstância um pouco estranha e, ao ser aprovada, ela definiu que a regra é a proibição do porte de armas, ou seja, as pessoas não podem andar armadas na rua. A exceção são algumas categorias de forças policiais, de pessoas envolvidas com segurança pública, pessoas que têm porte funcional, como juízes, como parlamentares, seguranças de parlamentares. Essas pessoas, obviamente, estão... Ou seja, eles e os da volta deles podem. Exatamente. Agora, nós, cidadãos, não. Exatamente. A regra para o cidadão foi, então, a proibição do porte de armas, a não ser que a pessoa comprove de maneira muito fundamentada, com provas, com uma série de elementos documentais, com gravações de que, eventualmente, essa pessoa esteja sendo perseguida ou já tenha sido sequestrada ou esteja em vias de ser sequestrada, algo muito grave para que a Polícia Federal autorize o porte excepcional dessa pessoa. O porte, portanto, é andar com a arma em praticamente todas as atividades, com exceção de várias, como a missa, por exemplo. Antes, eu vou avançar sobre o decreto de Jair Bolsonaro. Quando, lá atrás, nós fomos votar na questão do desarmamento, que, por sinal, nós votamos contra o desarmamento. Nós, o Brasil, a maioria da população brasileira votou contra o desarmamento. Não era isso que a gente imaginava, que ia acontecer. Novas leis, novas regras dificultando o posse e porte, nesse caso. O que aconteceu ali? Essa questão que você foi delicado em dizer assim, olha, há fatores estranhos dentro do Congresso na pós-votação do desarmamento, como, por exemplo, o Mensalão. Houve um desvirtuamento total do que pensou e do que disse a população na urna? Não há dúvida alguma de que a população não só foi enganada na sua expectativa de que, ao votar contra o desarmamento, ela teria condições de obter armas, porque a pessoa que depositou o seu voto e disse não à proibição da comercialização de armas de fogo, que era esse o intuito da consulta popular que foi feita, ela acreditou que, ao depositar esse não, ela estaria resguardada no seu direito, se, assim, entendesse por bem, de comprar, de adquirir uma arma, inclusive de portá-la. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas, em 2005, foram às urnas. 64% da população brasileira e, aqui no Rio Grande do Sul, foram 87% dos gaúchos. votaram contra o desarmamento e, ainda assim, tiveram o seu direito, que é um direito natural no nosso entendimento, no nosso e de grandes filósofos, que dão sustentação à estrutura do pensamento do Armas pela Vida, que é um direito natural do exercício à legítima defesa, acabaram sendo dissuadidas da possibilidade de terem armas, porque o governo federal, o governo do PT, estabeleceu uma série de decretos, portarias e instruções normativas, e nós podemos falar sobre isso mais detidamente, ela impossibilitou, realmente impossibilitou, que o cidadão brasileiro pudesse acessar as armas de fogo. Ou seja, eu fui lá, na urna, disse, quero manter a possibilidade de ter armas comigo. Foi isso que disse a população. 64% da população, mais de 80% da população do Rio Grande do Sul. A maioria vence. Aí o governo, ah, vou me fazer de bobo aqui. Legislação, 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 criando dificuldades, fazendo com que as pessoas não tivessem acesso, descumprindo a nossa vontade. Exatamente. E descumprindo, inclusive, o Estatuto do Desarmamento. Vejam, veja, Felipe, e telespectadores. O Estatuto do Desarmamento, ele previu, bem expressamente, a diferença de requisitos para que uma pessoa fizesse o pedido de registro de arma, que é para ter a posse da arma dentro dos limites da sua residência ou do seu local de trabalho, desde que a pessoa seja o proprietário ou o responsável por esse local comercial, por esse local de trabalho. Estabeleceu como requisito fundamental, além de uma série de requisitos objetivos, quais sejam idade mínima de 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter trabalho lícito, residência fixa, estar quito com a justiça eleitoral, apresentar todos esses comprovantes, ter uma comprovação de aptidão psicológica, que é realizada por um psicólogo cadastrado junto à Polícia Federal e autorizado pela Polícia Federal para a realização desses testes psicológicos, e a aptidão técnica de manuseio, segurança e legislação no que tange armas de fogo, que também é feito por um instrutor de armamento e tiro autorizado pela Polícia Federal. Cumprindo esses requisitos, a pessoa, diz a legislação, deveria declarar a efetiva necessidade para ter a posse de armas. Por que eu digo que foi desrespeitado, inclusive, o texto legal da Lei 10.826, lá de 2013, o Estatuto do Desarmamento? Porque o legislador, ele trabalhou com duas expressões diferentes para dizer o que o cidadão precisaria comprovar para ter a posse e para ter o porte. Para ter a posse, o legislador falou em declarar a efetiva necessidade. Para ter o porte, o legislador disse comprovar a efetiva necessidade. Portanto, são coisas diferentes. O cidadão deveria... Não vocês iam facilitar, né? Não, de maneira nenhuma. O que o governo do PT fez? A partir de portarias, decretos, instruções normativas que não dependem do Congresso, assim como o Bolsonaro poderia ter modificado e não modificou nesse decreto, no decreto dessa semana. O governo do PT disse, equiparou, na verdade, a expressão declarar a comprovar. Então, dando um bypass, digamos assim, no Congresso e no legislador, estabeleceu que são figuras equivalentes, quando, na verdade, obviamente não são. Declarar é um ato unilateral que a pessoa, o requisitante, a pessoa que quer ter acesso a uma arma de fogo, declara ter efetiva necessidade. Entrega à Polícia Federal, de próprio punho, e a Polícia Federal é obrigada a autorizar que a pessoa tenha essa arma em casa. Comprovar, no caso do porte de arma, sim, aí a pessoa teria que comprovar com todos aqueles eventuais fundamentos que dependem de cada um, da vida e da situação de perigo que cada um passa. De lá pra cá, então, o decreto 5.123, de 2004, e uma instrução normativa do Departamento da Polícia Federal, de 2005, impossibilitaram realmente, e isso é um equívoco que os jornalistas, a maioria dos jornalistas, não é o teu caso, Felipe, mas jornalistas, inclusive de ditos especialistas na área, esquecem, ou por má intenção ou por desconhecimento. E dizem que não, que a legislação prevê a possibilidade de as pessoas terem arma, que não teria por que nós buscarmos uma modificação porque o Estatuto já assegura que a pessoa, declarando efetiva necessidade, poderia ter armas. Isto não é verdade. Quando a instrução normativa de 2005 e o decreto de 2004, que o governo do PT estabeleceu para regulamentar o Estatuto do Desarmamento, prevê que não basta declarar, mas comprovar, aí passa a haver uma subjetividade e uma discricionariedade do delegado da Polícia Federal em avaliar se aquela pessoa tem condições, segundo a perspectiva do delegado, de possuir uma arma em sua casa ou de portar essa arma. Então, nós ficamos de 2004 até o ano passado com essa norma, essas normas regulamentadoras em vigência. No ano passado, no governo Temer, durante o governo do presidente Temer, saiu uma instrução normativa de número 131 de 2018 que modifica esse entendimento a respeito da declaração e da comprovação. A instrução normativa restabelece a verdadeira dicção do Estatuto do Desarmamento e diz o seguinte, basta para comprovar esse requisito, para demonstrar esse requisito da posse de armas, declarar de mão própria, de próprio punho, que a pessoa precisa da arma, não havendo nenhuma outra análise subjetiva em relação a isso. É por esse motivo e por outros tantos que nós poderíamos também avaliar que o Armas pela Vida achou o decreto presidencial do presidente Temer, do presidente Bolsonaro dessa semana, bastante tímido e, na verdade, foi algo que nós esperávamos fosse mais adequado para os anseios da população brasileira. Eu fui dar uma olhada nas declarações do candidato Bolsonaro. O candidato Bolsonaro, porque também houve uma situação, e como o tema é polêmico, Bolsonaro tinha prometido porte. Eu não achei nenhuma promessa de declaração de porte dele. Eu achei declaração de posse. Ele sempre falava em posse. E até, em algumas vezes, ele pegava e fazia a diferenciação. Olha, nós estamos falando de posse e não de porte. É algumas declarações que eu pesquisei. A expectativa, antes ainda de a gente falar do decreto, era de porte? Vocês imaginam que no governo Bolsonaro vá se evoluir para o porte de armas? A expectativa é que já se tivesse evoluído para esse requisito do porte, já neste decreto. Essa era a expectativa. E por que nós dizemos isso? Nós, inclusive, na nossa página, divulgamos uma série de declarações do presidente Bolsonaro que ele trata, a maioria delas, ele trata efetivamente da posse. Mas, em eventos específicos, em situações específicas, ele tratou do porte, foi bem claro na situação do porte, inclusive para atiradores esportivos, que têm uma previsão no Estatuto do Desarmamento que deveriam ter o porte de armas, porque são atiradores. E, até hoje, essa expressão da lei no Estatuto do Desarmamento não foi respeitada e nem regulamentada por desinteresse político e do governo. Como nem todo mundo acompanha esse assunto, depois nós vamos ter que explicar o que é atirador esportivo, onde diferenciar. Mas, então, é o seguinte, vocês, mesmo vocês estudando lá o que disse Bolsonaro no passado, vocês encontram em eventos específicos ele tratando o deporte. Tímido o decreto, portanto? Muito tímido. Muito tímido. Vamos lá. A partir do decreto, muda muito pouco na minha vida que não vou ter armas. E não cria uma facilidade para quem quer ter isso? Não cria. Embora o governo tenha se manifestado dizendo que acabou com a discricionariedade, com a subjetividade do delegado de polícia, isso já havia sido feito pelo governo Temer com essa instrução normativa de 2018. O problema é ainda maior. O governo agora, ele atrela a um direito natural das pessoas, que bastava declarar de próprio punho, uma taxa de homicídios para cada unidade da federação em que o requisitante estiver habitando ou tiver residência. Então, significa dizer que o direito que é natural das pessoas agora passa a depender de uma taxa de homicídios que depende de análise de eventuais grupos de estudos ou de estatísticas nacionais e governamentais, ou de modificações para melhor ou para pior da segurança pública de cada estado, que não é da federação a sua competência. O estado de São Paulo está muito próximo de ficar abaixo de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, o que possivelmente colocaria em perigo o direito das pessoas em São Paulo de poderem fazer o pedido de posse de armas, e passa a depositar sobre o presidente da República, qualquer presidente, o presidente que vier, o de plantão, a análise dessas taxas, ou seja, o próximo presidente, se essa taxa diminuir, ele pode rever essa taxa e o direito do cidadão que, neste mandato desse presidente estava vigente, passa a não ser mais vigente. Ou seja, cria uma situação de instabilidade... O presidente de plantão pode dizer é 20 ou é 5, ponto. Ou vou rever essa taxa de 10... Pode botar 50... Pode manter a taxa de 10 e os estados terem melhorado a sua situação de segurança pública, inclusive por conta de armas de fogo, da utilização pelos cidadãos, ou seja, o cidadão vai ser punido porque, ao utilizar sua arma, ele diminuiu a criminalidade. Então, veja o paradoxo que isso se criou, quando, na verdade, não deveria ter existido nenhum atrelamento com taxas de homicídio. Só para uma situação que todo mundo veio a público essa semana, todo mundo, não é também um exagero, mas é o seguinte. Olha, agora as pessoas no Brasil vão sair matando, a taxa de criminalidade vai aumentar, vai explodir no Brasil. Se você acompanhou a semana esse noticiário, o medo das pessoas de que com o decreto, que é posse, não tem porte, isso venha a acontecer. Qual é a avaliação de vocês? Olha, na verdade, as pessoas que falam e que tratam desse tema, sob a perspectiva do desarmamento, que são favoráveis ao desarmamento, elas criam essa situação de histeria coletiva para que as pessoas tenham medo de acessar armas de fogo ou que achem que as pessoas vão sair com essas armas na rua e vão praticar crimes ou vão reagir a assaltos na rua sem ter a técnica adequada. Na verdade, o decreto não trata de porte e, se tratasse de porte, que era o que nós esperávamos, seria muito benéfico para a população brasileira, porque, hoje em dia, quem porta armas de fogo são os criminosos e esses criminosos não respeitam a proibição estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento. Eles portam armas de fogo de calibre restrito, inclusive das forças armadas. Quer dizer, o cidadão estava só buscando a mínima condição de permanecer vivo e de ter a possibilidade, se assim quisesse, de exercer o seu direito natural de preservação da vida. Então, nós somos aversos a essa perspectiva de que isso pode aumentar a criminalidade. Na verdade, os dados demonstram efetivamente o contrário. Desde que o Estatuto do Desarmamento foi implementado no Brasil, nós tivemos uma redução de 90% do comércio legal de armas de fogo e houve um aumento exponencial dos homicídios e houve um aumento do percentual de homicídios praticados com a utilização de armas de fogo. Ou seja, qual seria a explicação, e nenhum especialista consegue, desarmamentista consegue chegar à conclusão sobre isso, qual seria a explicação de que, depois de 15 anos, praticamente, de Estatuto do Desarmamento em vigência, com a diminuição da venda, diminuição magnífica das vendas de armas de fogo no Brasil, a participação das armas de fogo nos homicídios é maior do que era antes do Estatuto. As pessoas, hoje em dia, utilizam mais armas de fogo, os criminosos, do que utilizavam antes. Praticam mais crimes com armas de fogo ilegais. Então, não tem sentido nenhum, e mais em relação ao porte de arma na rua, nós temos, desde o ano passado, uma portaria de número 28 do Comando Logístico do Exército, que permite que os atiradores esportivos transitem com as suas armas de fogo, da sua casa até o clube de tiro ou da competição, ida e volta, municiadas, na cintura, prontas para uso. São mais de 100 mil atiradores no Brasil que utilizam quase que diariamente essas armas para treinamento, e nós não temos nenhum incidente... Parem um pouquinho, para tudo aí e me explica essa história. O João sai de casa, vai para o clube de tiro. O João, antigamente, eu me lembro de uma entrevista passada, tu tinha que desmontar a tua arma, colocar no estojo, colocava no porta-mala do teu carro, sem munição, e ia até o clube de tiro. Chegava lá, montava a arma, colocava a munição, atirava, fazia o teu exercício de tiro, desmontava a arma, tinha convicção que ela estava sem nenhuma munição, colocava dentro do estojo, botava no porta-mala do carro e ia para casa. Tinha feito o teu exercício. Era isso. Desde o ano passado, tu pode andar com a arma, com munição, dentro do carro, e aí, tu vai para o clube de tiro, volta do clube de tiro, 100 mil pessoas e nenhuma... Nenhum incidente de prática de crimes cometidos com essas armas. Essa é uma informação que eu acho que a imprensa não explorou. Não explorou, porque não tem interesse de explorar. Então, os atiradores são pessoas capacitadas, são pessoas que teriam condições de ter o porte geral, porque eu digo, nós temos uma diferença entre o porte geral da população, que seria o porte concedido pela Polícia Federal, e o porte para atiradores, que é o chamado porte de trânsito. Significa que o atirador, ele não tem a condição de uma pessoa autorizada pela Polícia Federal de portar diariamente, em praticamente qualquer lugar, na via pública, essa arma. Tu não vem a dar essa entrevista com arma, por exemplo. Tu não viria... Hoje, tu não vem a dar entrevista. Daqui, mudou a lei, tu poderia vir. Sim. E aí, tu teria saído da tua casa, do teu escritório, vindo dar entrevista, sai daqui e vai para um restaurante com o porte. Isso, perfeitamente. Isso é o porte concedido pela Polícia Federal, que é aquele que eu falei que é a exceção e que hoje em dia está proibido. Certo. Mas os atiradores conseguiram, desde o ano passado, essa autorização única e exclusivamente para transportar essa arma até o clube de tiro. Por quê? Porque o atirador, muitas vezes, carrega mais de uma arma, ele vai praticar, eventualmente, tiro ao prato, que é um outro tipo de tiro esportivo com espingarda, que é uma arma que não pode ser portada, então ela tem que ser realmente levada num estojo. São armas que têm um alto valor agregado e acabavam sendo vítimas de criminosos que sabiam dos roteiros, das rotinas dos clubes e acabavam, então, assaltando e levando a arma de fogo de um atirador que teria todas as condições de proteger o seu acervo e a sua vida. Então, os atiradores, depois de muitos anos, conseguiram essa, na verdade, essa exceção de poderem andar com essa arma. Mas eles não podem, por exemplo, no caminho do clube, parar numa padaria para comprar pão, parar na escola do filho, para buscar o filho. Eles não poderiam utilizar essa arma. Então, se acontecesse isso, estou no caminho, parei na escola do meu filho para pegar o meu filho. Nem desci do carro, muitas vezes, mas se eu parei o carro próximo a uma escola, se fosse abordado por uma autoridade, o que aconteceria? Se tu estás fora do teu itinerário, que é a rota que tu tem que seguir para ir para o teu clube, tu encorreria no crime de porte de arma ilegal de calibre permitido ou restrito. Punição, 3 a 6 anos de cadeia. Então, e nós temos visto, o Armas pela Vida ajudou muito a divulgar e a trabalhar essa temática desde o ano passado, porque muitos policiais militares e policiais rodoviários federais não tinham conhecimento dessa autorização, dessa portaria do exército e acabavam prendendo atiradores que estavam efetivamente indo para o seu local de treino. Trajeto, no trajeto. Então, há muitas pessoas hoje no Brasil que estão respondendo ao processo, foram presas em flagrante, tiveram sua arma apreendida e tiveram que ter despesas com advogado, etc. E correm ainda o risco de serem condenadas. É claro que agora isso já é uma informação que já se disseminou. Nós tivemos uma participação aqui em Porto Alegre, o Armas pela Vida, em uma ação judicial que foi intentada por um cidadão porto-alegrense contra essa portaria. A portaria foi lançada pelo exército e um cidadão entrou com uma ação pública na Justiça Federal, aqui de Porto Alegre, pedindo uma liminar para que fosse suspensa os efeitos dessa portaria. E ele conseguiu eliminar com um juiz de primeiro grau aqui da Justiça Federal. E isso causou uma problemática gigantesca, porque de uma semana para outras pessoas, os atiradores tinham a possibilidade de andar com essa arma e na outra semana não tinham mais. E muitos deles não tinham conhecimento de que já não poderiam mais andar em razão daquela liminar. Então, nós auxiliamos e entramos nesse processo, participamos desse processo, e por meio de um recurso, um agravo, no Tribunal Regional Federal aqui da Quarta Região, nós conseguimos revogar essa liminar e essa ação foi arquivada e os atiradores retornaram até puderam voltar a ter esse direito de portar a arma do clube para a casa e da casa para o clube. Meu convidado de hoje é João Pedro Petec, advogado do Grupo Armas Pela Vida. A gente vai a um rápido intervalo comercial, na volta, aqui direto da Casa Bonita, a gente segue conversando nesse bate-papo que trata da questão da posse de armas, decreto do presidente Jair Bolsonaro. a gente vai a um rápido internacional, na volta, aqui direto da casa. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate-papo de hoje recebe o advogado João Pedro Peteck do Movimento Armas pela Vida. João Pedro, o que mudou efetivamente com o decreto de Jair Bolsonaro? Felipe Vieira, cidadão, está lá na casa dele, o presidente assinou o decreto, o que mudou na minha vida? Bom, na sua vida agora, Felipe, a sua situação na verdade piorou. Porque com o decreto, quem tem filhos menores de idade, crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental, são obrigados a declarar e se declaram, obviamente, deverão cumprir essa declaração, sob pena, inclusive, de responderem criminalmente por isso, deve ter um cofre na sua residência. Ora, esse decreto é um decreto voltado para armas de defesa. Então, não é um decreto voltado para atiradores esportivos, para colecionadores, para caçadores. Não, é para a pessoa, para o civil, que quer ter uma arma de defesa. Na nossa opinião, ter um cofre, e na verdade o decreto tem uma dicção até um pouco insegura, porque ele fala em deverá ter um local adequado, seguro, com tranca para guardar, para armazenar esse armamento ou a munição. Isso, primeiro, já deixa uma subjetividade à Polícia Federal, à autoridade que vai eventualmente fiscalizar isso, porque poderá ser fiscalizado, de dizer... Pode bater lá a Polícia Federal na minha casa. Poderia, poderá. O senhor está com posse de arma, eu quero verificar a situação que o senhor guarda essa arma na sua casa. Evidente, assim como o Exército faz em relação aos atiradores. O Exército vai, periodicamente, à casa do atirador para saber como ele está condicionando, se as armas ainda estão lá, qual é a situação daquelas armas, porque ele tem um registro de todas elas. Assim, haverá o registro na Polícia Federal também. Então, no caso de uma fiscalização eventual, ou mais, até no caso de a utilização dessa arma para defesa, para neutralizar um criminoso, um invasor, algo que tenha que haver uma intervenção policial depois, em face de uma ocorrência, naquele momento a polícia poderia também avaliar. Olha, mas onde é que estava guardada essa arma? Como estava condicionada? Eu preciso ver. Então, ao atender a ocorrência, a própria polícia poderá verificar a existência ou não desse local seguro e adequado. Agora, o local seguro e adequado, até agora não se sabe o que é. Uma gaveta com chave é um local adequado? É um local fácil de alguém acessar, até com pé de cabra? Ou precisa ser um cofre, um cofre blindado, alguma coisa nesse sentido, um armário com fundo falso? O que seria local adequado? Isso cria um problema gigantesco para o atirador, que pode ter, ao ser fiscalizado e a depender da visão do fiscalizador, pode revogar, inclusive, a autorização, o registro dessa arma e recolher essa arma do cidadão. Quer dizer, então, nós criamos mais um empecilho, mais uma burocracia que vai prejudicar a vida das pessoas. Ninguém está dizendo aqui que o atirador ou a pessoa que tenha uma arma de fogo, faça esse pedido na Polícia Federal, não tenha que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade e muita arma de fogo é um instrumento que pode causar danos, mas assim como são as piscinas, como são as escadas, como são os produtos de higiene, os produtos de limpeza, que inclusive são, de longe, o maior índice de mortes infantis no Brasil, são esses que eu citei e não são as armas de fogo. A arma de fogo está lá em oitavo no índice de mortes infantis no Brasil. Bom, a situação envolvendo Exército e Polícia Federal, quando você trata de Exército, quando você trata de Polícia Federal, quais são as diferenças de fiscalização entre um e outro, o que cabe a cada um? Bom, o Exército, Felipe, ele tem competência para fiscalizar e para conceder os certificados de registro para atiradores, caçadores e colecionadores. Então, as pessoas que colecionam armas, os atiradores que hoje podem caçar javali, que é uma praga que é autorizada pelo IBAMA para caça, e os atiradores que participam de diversos tipos de prova, seja de tiro com armas curtas, seja de tiro com armas longas, eles têm uma, digamos assim, uma estrutura legal um pouco diferente da estrutura legal que é destinada ao cidadão por meio da Polícia Federal. São dois sistemas que, de certa forma, não se comunicam. Então, o atirador, ele presta contas ao Exército, não presta contas à Polícia Federal. O Exército fiscaliza esse atirador, esse atirador, para que ele se mantenha autorizado pelo Exército, ele tem que praticar diversas vezes por ano, participar de provas de tiro. Tu é um caso, eu sou outro, totalmente diferente. Nós temos 180 graus daqui de diferença. Eu, hoje, ou amanhã, decido o seguinte. Vou aprender a atirar. Eu vou procurar um clube de tiro. Bom, em primeiro lugar, vou ter posse de arma. Se eu quiser comprar uma arma amanhã, o que eu tenho que fazer? Bom, para comprar uma arma amanhã, tu deve se dirigir a um clube de tiro. Nesse clube de tiro, a maioria dos clubes de tiro já tem um... Porque a burocracia é tamanha, eles já têm uma equipe... Portanto, eu não vou numa loja comprar uma arma. Se tu fores a uma loja, das poucas que existem, tu precisarás ir a um clube de qualquer maneira. Então tá. Então o Felipe vai na loja. Cheguei lá na loja e disse assim... Seu João Pedro, o senhor é vendedor, eu quero ver aqui modelos de arma. Certo. Aí o senhor vai me dizer assim, olha, para o senhor, a posse é um revólver .38 ou uma pistola .380, é isso? Perfeito. Carabinas quanto? Carabinas .38 ou até .44-40 e espingardas até o calibre .12. O senhor que não tem nenhuma arma, que não tem posse de arma, que não tem porte de arma, que não participou de nenhum clube de tiro, estão aqui as armas. Eu escolhi lá uma pistola .380mm. Chego para ele, é X mil reais. Está aqui o dinheiro, eu levo a arma? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como é que funciona? Bom, a pessoa vai até a loja ou ao clube de tiro, que muitas vezes é um clube que também comercializa armas, vai fazer um pedido de aquisição. Esse pedido tem que ser encaminhado à Polícia Federal. A Polícia Federal vai pedir que o requisitante encaminhe todos os documentos, e os documentos são todas as comprovações de aptidão psicológica, técnica, antecedentes criminais, folha corrida, todos esses elementos, comprovante de residência, comprovante de trabalho, comprovante de renda, tudo isso ele vai apresentar à Polícia Federal. Pode ser por meio da loja ou pode ser por meio da própria Polícia Federal. Entregando toda essa documentação, a Polícia Federal vai analisar isso e vai emitir uma autorização de compra. Essa autorização vai para a loja e é o momento em que a loja pode fazer o pedido e faturar essa arma. Essa arma pode demorar dois, três, seis meses para chegar no comércio. Isso não mudou. Isso não mudou. Então é o seguinte, o Felipe amanhã de manhã resolve comprar uma arma. Ele não vai chegar na loja, escolher a arma e levar para casa. De maneira nenhuma. Tem toda essa tramitação. A documentação vai para a Polícia Federal. A Polícia Federal devolve a documentação para a loja e aí autoriza a comprar. Aí a compra vai ser comunicada ao fabricante, o fabricante vai encaminhar a arma. Não tem para ter entrega? A não ser que a loja já tenha comprado um estoque específico e possa. Mas igual ela vai ter que aguardar o período de autorização. Isso demora cerca de 60, 90 dias pelo menos. Então ao ser autorizada ela pode emitir, vai novamente pedir uma emissão de uma guia de trânsito para a Polícia Federal dizendo que aquela arma que está lá no comércio, ou que chegou pela fábrica ou que já estava lá, vai ser levada pelo comprador do local tal até o local tal na data e horário estabelecido. E é só nesse período que o comprador poderá levar da loja até a sua residência e lá deixar. Qualquer coisa diferente disso, o comprador, se sair da rota, se for buscar em outro dia e o comerciante permitir, que não é o caso, mas se ele sair do trajeto ou levar a arma para outro lugar e depois for levar para casa e for pego, ele responde também por porte de arma ilegal. Nós estamos no Brasil, alguém pode estar nos vendo e dizer assim, Ih, rapaz, bem capaz, o cara compra, vai, vai no supermercado, vai na escola do filho, vai no clube, vai ver o jogo do time dele. Nós estamos no Brasil, isso aí não funciona. Funciona ou não funciona? Como é que é isso? Funciona, evidentemente que funciona. As pessoas que se disponibilizam a passar por todo esse processo burocrático, que realmente se dedicam com seu tempo, com seu dinheiro, porque é um procedimento muito caro para ter uma arma, não vão usar essa arma de maneira ilegal. Agora, os criminosos, sim, esses sim vão ao jogo, vão ao restaurante, vão ao bar, vão passear pela rua com a sua arma ilegal, é evidente. João, uma outra situação, a gente está sempre falando aqui, eu acho que a gente não tocou no assunto, uma questão é a cidade, outra questão é o campo, a propriedade rural. Mudou alguma coisa para a propriedade rural esse decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro? O decreto estabelece categorias, que é algo que o Armas pela Vida é contrário. O Armas pela Vida nunca categorizou o direito de o cidadão ter armas de fogo, não é um privilégio, isso é um direito que o Estado deveria simplesmente reconhecer, ele não deveria conceder esse direito, isso é um direito inerente ao cidadão, é um direito inerente ao ser humano. E o Estado simplesmente deveria reconhecê-lo, nada mais do que isso. Bom, o decreto, ele estabelece castas, ele estabelece algumas forças policiais, faz algumas inserções que não havia no decreto anterior, que era do governo do PT, e entre eles estabelece que o proprietário rural teria já a efetiva necessidade comprovada. Novamente, não haveria necessidade desde o ano passado de que o proprietário rural tivesse que comprovar algo, bastava que ele declarasse algo. Por isso não mudou, o fato de o nome dele constar em um dos incisos do decreto, não modifica algo em relação ao direito que ele tinha e que ele agora segue tendo. O que nos chamou bastante atenção é que o decreto deixou de cumprir uma plataforma de campanha, que era de modificar os calibres e permitir que proprietários rurais tivessem acesso a armas, como é o caso de um fuzil. O presidente Jair Bolsonaro falou mais de uma vez, diversas vezes, que o cartão de visita do MST seria um fuzil para o proprietário rural. Por que um fuzil? Porque, obviamente, esses confrontos podem acontecer a longa distância, as pessoas que invadem propriedades têm armas de fogo, têm armas de fogo que têm longo alcance também, obviamente, ilegais. E, portanto, o fuzil seria mais adequado do que uma arma curta para um combate ou para evitar, pelo menos, uma invasão de longo alcance. Então, na verdade, essa é uma proposta que não foi cumprida. O presidente poderia ter modificado a restrição de calibres por decreto. Então, muitas pessoas da grande mídia têm dito que não era possível. O próprio governo disse que fez tudo o que estava a seu alcance, a sua competência via decreto e que o resto teria que ser feito por norma legal, por meio do legislativo. Isso não é verdade. O presidente poderia ter modificado os calibres, poderia ter inserido o calibre 5.56 como calibre permitido, por exemplo, que é o calibre do fuzil AR-15, e poderia ter disponibilizado isso aos proprietários rurais. Isso não aconteceu. Posse de arma, decreto do presidente, o Felipe, tendo uma propriedade rural ou não, não pode comprar um AR-15, mas a bandidagem pode ter AR-15. Eles podem ter AR-15, são armas importadas, não são fabricadas no Brasil, essas armas entram pelas nossas fronteiras, dificilmente nós... O Armas pela Vida, inclusive, é um dos grandes críticos em relação ao patrulhamento de fronteiras. Nós temos o maior interesse de que o patrulhamento seja feito da melhor forma possível, evitando essas armas que não vêm para as mãos do cidadão honesto, vão para a criminalidade e, portanto, atentam contra nós todos. É claro que o Brasil tem uma série de dificuldades, nós temos milhares de quilômetros de fronteira seca, de fronteira marítima, e que, assim como os Estados Unidos, que tem uma fronteira só com o México, que é muito menor do que a do Brasil, tem as suas dificuldades também de fazer o patrulhamento daquele local de fronteira. Deixa eu voltar uma pergunta do primeiro bloco, porque as pessoas vão chegando no programa. Vocês temem que os críticos de tudo que está acontecendo em algum momento estejam certos e haja uma explosão de violência a partir do decreto? Ter posse, o porte ainda não está permitido, mas vocês temem isso, vocês estarem errados pelos números que vocês têm e confrontam com outros países do tamanho do Brasil ou diferentes do Brasil? Vocês temem de alguma forma que vocês possam estar errados e venham a ser criticados no futuro? De maneira alguma, de maneira alguma. Basta que nós olhemos até para o país, não precisamos ir para a Suíça, que é um país muito armado, todos os cidadãos que prestam serviço militar são obrigados a levar um fuzil para casa e tem um índice baixíssimo de homicídios. Mas a Suíça é a Suíça e o Brasil é o Brasil, certo? Mas então nós pegamos o Uruguai, então, pegamos o Paraguai, que tem todos os índices de qualidade de vida, de instrução, de renda per capita menores do que o Brasil e é um dos países mais armados da América do Sul e é o terceiro país que tem menor taxa de homicídios. Assim como o Uruguai também tem taxas baixíssimas de homicídio e tem um nível alto, muito alto, de uma arma a cada três habitantes no Uruguai. Então, quer dizer, esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é o número de armas em circulação, é na mão de quem essas armas estão. E hoje nós temos um grande problema. Nós temos mais de oito milhões de armas que estão na mão de cidadãos, de maneira ilegal, cidadãos honestos, e que estão de maneira ilegal nas suas mãos, porque o Estatuto do Desarmamento não permitiu, depois permitiu até 2009, de 2009 para cá, não se permitiu mais que essas armas fossem legalizadas. Então, muitas pessoas que não tinham dinheiro para fazer esse registro, que é um registro caro, a renovação é cara, pessoas que não sabiam que deveriam fazer, pessoas que receberam armas de herança, pessoas que, enfim, por diversos motivos, não conseguiram renovar esse registro, estão com uma arma ilegal, mesmo querendo legalizar. Então, isso é um grande problema que nós vemos que deverá ser enfrentado, isso até o governo já sinalizou que deverá fazer via medida provisória, que é a anistia para quem tem armas de fogo hoje, que não foram renovadas até 2009, para que essas pessoas possam, durante o ano de 2018, durante o ano de 2019, renovar esse registro. Isso nós achamos um ponto fundamental, e se o governo efetivamente fizer isso, o Armas pela Vida apoiará essa iniciativa. O que falta no Brasil, para chegar no ponto que vocês querem? Vocês querem porte na rua. Certo. Teria que fazer toda uma legislação via Congresso, ou um decreto presidencial, que não foi feito nesse caso, pode solucionar isso? Isso é um assunto muito relevante, que nós temos tido o cuidado, e temos muito interesse em esclarecer, Felipe, que é a discussão que está acontecendo na grande mídia, e até de alguns assessores parlamentares, e de pessoas, e de juristas, dizendo que não seria possível modificar a questão do porte via decreto. Isto não é verdade. O porte poderia ser modificado por decreto, e o governo do presidente Jair Bolsonaro perdeu essa oportunidade. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, obviamente o presidente não pode excluir requisitos que estão na legislação, no Estatuto do Desarmamento, que foi uma legislação votada no Congresso, e o decreto está abaixo hierarquicamente de uma legislação votada pelo Congresso. Mas ele poderia modificar os requisitos para a comprovação da efetiva necessidade. Assim como ele fez com requisitos da posse, ele poderia ter feito com os requisitos do porte. Então, há exemplo. Ele poderia ter utilizado essa taxa de homicídios, que na nossa opinião é prejudicial para o brasileiro, mas apenas hipoteticamente. Ele poderia ter utilizado essa taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, de 10 para 100 mil por unidade da federação, como requisito para a comprovação da efetiva necessidade do porte. Ele não estaria violando a legislação, a pessoa ainda teria que comprovar a efetiva necessidade, mas a comprovação da efetiva necessidade já estaria subsumida na taxa estabelecida pelo governo. Então, ele poderia ter utilizado esse requisito para o porte. Não utilizou, porque não houve interesse. Nós, pela entrevista que o ministro Moro deu à uma emissora Globo News, essa semana, ele não tinha e não tem o menor interesse em tratar desse tema, que a equipe dele não avaliou isso e não pretende avaliar. Então, nós... Inclusive, foi dito para os meus colegas de Brasília que o Moro ficou desconfortável. A equipe dele teria colocado uma série de requisitos que foram desconsiderados pelo presidente Jair Bolsonaro no decreto final. Sim, o decreto poderia ser pior nesse sentido. É. Poderia. Poderia ter sido pior. Mas, na nossa opinião, não melhorou a vida de nenhum brasileiro e trouxe elementos burocráticos que vai dificultar. Para aquelas pessoas que fazem a cena do bang-bang, as pessoas andando armadas nas ruas, muita gente se sente, olha, gente, esquece isso, porque o custo dessa legalização toda é muito alto. O custo efetivamente é alto. As pessoas falam em 10 mil reais, no mínimo, para se preencher todos os requisitos. É isso? É. Em torno de 10 mil reais para a aquisição de uma pistola. O revólver é um instrumento um pouco mais barato, mas para a aquisição de uma pistola, para a realização de cursos, para a filiação, eventualmente, em algum clube, para fazer avaliação psicológica, para fazer a aplicação do pedido de porte, que custa cerca de 1.500 reais. Então, em torno de 10 mil reais. Mas o Armas pela Vida, ele advoga mais do que isso, Felipe. Nós advogamos que essas taxas deveriam ser reduzidas e que não pode ser um privilégio de pessoas abastadas ter armas de fogo. Não é o fato de que pessoas que não tenham uma condição econômica tranquila não possam ter armas. São, inclusive, essas pessoas que acabam sofrendo maior violência. As pessoas abastadas têm carro blindado, elas têm segurança, elas têm um condomínio com segurança 24 horas, com cerca, etc. com monitoramento. As pessoas que mais sofrem com a violência são aquelas que não têm condições de ter todo esse aparato de segurança e que têm o mesmo direito natural de exercer a legítima defesa armada. Portanto, isso é uma previsão que está já no projeto de lei 3722, que está no Congresso para ser votado. Já estava pronto no ano passado, não foi votado porque o presidente da casa, Rodrigo Maia, não teve interesse de colocar em votação. Mas nós esperamos que agora, com a nova composição do Congresso, seja efetivamente votado, prevê a diminuição bastante clara e evidente nos valores cobrados pela Polícia Federal para a concessão da posse e do porte de armas. Porque nós, repetimos, não é uma questão de condição econômica, é uma questão de cultura, é uma questão de educação e é uma questão de reconhecimento de um direito natural. Não tem como calcular o número de armas em posse da bandidagem. Não tem. Não tem como calcular. Mas vocês fazem alguma estimativa? Olha, Felipe, se liberar o porte de armas no Brasil, quanto da população vai efetivamente se armar e andar com essas armas por aí? Olha, Felipe, isso é assim... Que é o medo do bang-bang que algumas pessoas têm, né? A maioria das pessoas não pretende ter porte de arma. A ampla maioria das pessoas não pretende ter porte de arma. Nós não acreditamos que vá haver nem com esse decreto da posse um aumento exponencial. Primeiro porque ainda é muito caro, a tributação para armas de fogo é muito alta no Brasil. Isso é um outro ponto que o decreto deveria ter trazido e se esperava que constasse do decreto, que é a abertura do mercado para indústrias de fora do Brasil poderem produzir ou exportar de lá, e nós importarmos, armas de qualidade, munição de qualidade, que acaba vitimando não só cidadãos que eventualmente têm acesso a essas armas, como principalmente policiais. As forças policiais no Brasil estavam aguardando, de maneira bastante apreensiva, que houvesse uma modificação dessa estrutura de venda de armas e de monopólio de comercialização e produção de armas de fogo no Brasil com apenas uma empresa que supostamente teria a necessidade de monopólio por interesses de segurança nacional. Na verdade, nós vemos que a ampla maioria dos países tem importação de armas de diversas empresas, inclusive fabricantes diversas no seu território nacional, e isso não influencia na segurança nacional. Pelo contrário, dá condições ao policial de exercer o seu munos, a sua função, com um armamento de qualidade que não vai colocar a sua vida em risco e a de terceiros dos cidadãos em risco também. A gente vai estar estourando o programa, mas só para simplificar o seguinte, é possível a importação hoje, que vocês imaginavam que haveria uma desburocratização disso e uma queda das taxas dos impostos que facilitariam, baixaria o preço das armas. É, na verdade, a importação é possível para atiradores, não para o cidadão comum. Então, o que nós esperávamos é que fosse possível a comercialização para todos os cidadãos, que assim entendessem, de chegar numa loja, fazer toda essa aplicação dos requisitos, dos pedidos, mas que ele pudesse escolher, dentre as armas possíveis, uma arma importada ou uma arma de uma empresa de fora que eventualmente sediasse, se tivesse sede aqui no Brasil. Que não é o caso por uma proibição que poderia ter sido revogada via decreto. Bom, deixa eu tentar resumir o seguinte, decreto do presidente Bolsonaro. Para vocês, tímido. Para mim, pouco modifica no sentido do cidadão que não quer ter armas. E se eu quiser ter armas, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Não vou sair comprando armas, não é... E se eu for comprar uma arma, não é pronta entrega. Não tem isso. Então, é tímido para vocês. É bastante tímido. Nós seguiremos trabalhando essa temática até que nós cheguemos finalmente ao reconhecimento pelo Estado do direito que é meu, que é seu, que é de todos que nos assistem, desde que cumpram requisitos objetivos de poderem possuir e portar armas de fogo. E vocês não querem mudar esses requisitos objetivos. Tem que ter um regramento para a pessoa possuir armas de fogo. Vocês não estão... Vocês não estão... O Felipe não tem curso de tiro, o Felipe não tem nada, vai lá na loja e é pronta entrega. Não é o que vocês querem. Não, de maneira nenhuma. Nós entendemos que deve haver requisitos. Questão psicológica, questão de treinamento. Deve haver requisitos. Poderia ser... Essa análise psicológica poderia ser feita por um psicólogo. Poderia haver um banco de dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, que indicasse as pessoas que usam remédios controlados para esquizofrenia, por exemplo, problemas graves. Já poderia indicar isso. Como nós não temos um banco de dados assim tão adequado, nós entendemos que a avaliação psicológica, nesse momento, é algo que é necessário. Mas poderia ser suprida por outros dados, outras informações, que no Brasil nós não temos hoje. Portanto, claro que deve haver uma análise sobre a sanidade mental daquela pessoa. E, inclusive, de manuseio de arma de fogo, de seguranças, regras de segurança, inclusive de legislação para que as pessoas saiam, comprem essa arma mesmo para ter em casa ou para sair na rua, tenham condições de utilizar. João Pedro, obrigado pela presença aqui. Vamos continuar acompanhando o assunto. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos. E em nome do Armas pela Vida, nós entendemos que esse é um assunto relevantíssimo para o Brasil e nós seguiremos lutando, debatendo e esperamos que nós consigamos, nos próximos quatro anos, modificar frontalmente esse que é uma limitação, um obstáculo a um direito natural do cidadão e de todo ser humano. Conversei com o João Pedro Petec no Bate-a-Papo dessa semana. Aqui no Batev e também nas nossas redes sociais, você pode acompanhar o programa, as nossas reprises, ou a hora que você quiser, principalmente lá no YouTube. Obrigado mais uma vez, a Casa Bonita, por nos receber. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto